Primeira rodada do turnê de duplas do ATP 250 de Los Angeles, temporada 2009, que vocês estão acompanhando aqui na TV8. Jeff Kentsey e Jonathan Ehrlich, que vocês estão vendo aí no vídeo, neste momento enfrentando ao fundo Martin Dunn e Robert Lindstedt, dupla cabeça de chave número 3 da competição. Bom serviço de Kentsey e fecha a rede com muita facilidade e tranquilidade Jonathan Ehrlich. Este que é o primeiro game do segundo set de partida. 40 a 15. Jeff Kentsey e Jonathan Ehrlich, que venceram o primeiro set por 6 jogos a 4 em 27 minutos. Bom serviço de Kentsey, pegou muito mal na bola o Lindstedt. E não conseguiu passar uma bola sequer na devolução de saque. Que coisa, hein? Game no serviço de Jeff Kentsey, que com Jonathan Ehrlich lideram o marcador 1 a 0 de segundo set. Servindo Martin Dunn. Bola fora de Ehrlich, 15 a 0. E lembrando que os dois principais cabeças de chave, as duas duplas principais dessa competição, vão ter os seguintes jogos. O Bruno Soares, do Brasil, e Kevin Olliette, de Zimbabue, dupla cabeça 2, jogarão contra Ernest Sgubis. Galetone e Dmitry Tursunov, da Rússia. Fechou bem a rede, o Martin Dunn fazendo o roleio. Ganhador, 30 a 0 neste segundo game, segundo set. Os irmãos Bob e Mike Bryan, dupla cabeça 1 do torneio, jogarão contra os convidados Karsten Ball, da Austrália, e Case Vanthoff, dos Estados Unidos. Outro bom serviço de Martin Dunn. Erro de Jonathan Ehrlich, 40 a 0, é game point para Martin Dunn no serviço. Bom vôleio de Martin Dunn, e a falha de Ehrlich, que acabou jogando na rede no vôleio. Game point para Martin Dunn e Robert Lindstedt, 1 a 1, segundo set. Aí de passagem vocês viram aí a porcentagem de primeiro serviço na partida. Agora, bolas vencedoras e erros não forçados. O Lindstedt com mais bolas vencedoras, 8 contra 6 de Dunn. 5 pontos vencedoras, 5 pontos vencedoras, 5 pontos vencedoras, 5 pontos vencedoras, 5 pontos vencedoras. O Ehrlich, que cometeu um erro incrível aí no serviço. Saiu por muito. Vai para o segundo. A devolução do Lindstedt, que está indo à loucura ali, porque só comete erro na devolução. Golpe de backhand, bola fora. 15 a 0. 17 erros forçados do Lindstedt. 6 do Dunn, 6 do Catsey, 5 do Ehrlich. 17 erros forçados do Lindstedt. Ace para Jonathan Ehrlich, 30 a 0. 106 milhão por hora, este último serviço. O equivalente a 170 km por hora. Segundo ace do Ehrlich, 4 de Lindstedt. Terceiro game do segundo set de partida. Bom serviço de Ehrlich, mais uma vez. A falha do Lindstedt, que não está conseguindo pegar o saque de nenhum dos dois adversários. Impressionante o Lindstedt. 40 a 0 a Game Point. Torneio Los Angeles Open, que faz parte da US Open Series. Torneio preparatório para o aberto dos Estados Unidos. que é o principal torneio de quadras duras a ser realizado em Nova York, no complexo tenístico de Flushing Middles. Segundo serviço para o Ehrlich. Bom serviço, fecha a rede. Jeff Katsey para fazer o voleio entre os dois adversários. Grande jogada. Game para Jeff Katsey e Jonathan Ehrlich, que lideram por dois jogos a um. Segundo set. Eles que venceram o primeiro 6-4. Sergendo agora, Robert Lindstedt, na Suécia. Segundo serviço. Bola fora de Ehrlich, na devolução de backhand. Bola saiu por muito pouco. Agora fiquei na dúvida do saque aí. Foi dado com um bom saque. Pode ser que tenha tocado por muito pouco a linha. Ninguém pediu o challenge. Houve uma consulta ao juiz, a Linile. Segue o jogo. 15 a 0. E agora o ace do Lindstedt, o quinto dele. 30 a 0. Quinto ace de Lindstedt, 2 de Ehrlich. Quarto game do segundo set de partida. Segundo serviço. Outro bom serviço. E fecha a rede. Em seguida, Martin Dam para fazer o ponto no voleio. 40 a 0. Game point. No serviço de Robert Lindstedt. Que tenta ganhar moral aí na partida, porque ultimamente, no serviço dos adversários, ele não conseguiu passar uma bola para o outro lado. Impressionante o Lindstedt. Mas o saque está indo bem. Tanto é que ele lidera em número de aces. 5 contra 2 do Ehrlich. E nenhum de Martin Dam e Jeff Catsey. Segundo serviço para Lindstedt. Belo serviço com muito efeito. Impressionante. E aí de primeira, Jonathan Ehrlich impressionante tocando a bola com o pé direito para o outro lado. Que figura. Game portanto para Dam e Lindstedt. Lindstedt. Dois jogos a dois. Segundo set. É a porcentagem no segundo set. Martin Dam com 75%. Aliás, 25%. 75% para Lindstedt. 50% para Jeff Catsey e Martin Dam. Isso no... Segundo set. E Lindstedt. E Lindstedt com duas bolas vencedoras lidera no segundo set também. Falhou o Lindstedt novamente. Serviço agora de Jeff Catsey. Bala fora do sueco. 15% para o 15 a 0. Nossa, foi dado com bola boa do Martin Dam. É mesmo? Interessante que o Ehrlich e o Catsey ficaram para o lado direito da quadra. Ah, você está vendo o photoshart. Veja o seu lado esquerdo. Olha só. Onde a bola ficou rigorosamente em cima da linha. Portanto, bola ganhadora de Martin Dam. 15 iguais. Vocês viram, portanto, o photoshart produzido pela TV8. Segundo serviço para Jeff Catsey. Bom serviço e a devolução. Aonde? Para fora. Ou é para a rede ou é para fora. Não é mesmo, Lindstedt? Ou é para a rede ou é para fora. Incluído, Lindstedt. 20 erros forçados do sueco. 30 a 15. Quinto game do segundo set de partida. Primeira rodada do torneio de duplas do ATP 250 de Los Angeles. Bom serviço e fecha a rede no volume cruzado e muito bem realizado aí pelo Jonathan Ehrlich. Fazendo a bola vencedora. 40 a 15. É game point novamente. Voltamos já com a conclusão deste game. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto